Pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Dinosaur Merge Battle, onde você precisa aqui fazer fusões de dinossauros e também de outras coisas aqui, igual essa catapulta aqui, né? Pra você conseguir deixar o seu exército cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, e aí você batalha contra outros dinossauros e contra outras criaturas também que vocês vão descobrir já já. Bom, bora fazer aqui o que o jogo tá pedindo, que é clicar aqui pra fazer nosso primeiro dinossauro, né? A gente já começa com um, a gente faz o nosso primeiro, a gente faz o segundo, né? Mas a gente fez o primeiro aqui porque a gente já tinha um, vocês entenderam. E agora a gente junta os dois pra fazer aqui a primeira fusão, e esse Pachycephalosaurus, sei lá o nome desse bicho, nem sei se ele desiste de verdade, mas vamos lá, tem aqui o ataque dele e a vida dele. Agora a gente clica em Battle, e olha só, a gente controla o nosso time pra atacar os nossos inimigos. Você pode ver, ó, que a gente tem que atacar os que tem menos vida do que a gente, ó, senão a gente perde. Então isso aqui foi a primeira fase, bem simples, tá? Um inimigo só, e conseguir vezes 4 de dinheiro. Você pode conseguir até vezes 5 aqui, beleza? Próxima fase, aí a gente começa aqui, ó, zerado, então o nosso objetivo é sempre conseguir o dinossauro mais poderoso naquela região. E olha só, a gente começa aqui a próxima fase com o dinossauro que a gente criou. Então a gente criou esse vermelhinho aqui, e agora a gente pode fazer aqui, ó, outro Z, custa 200. Posso juntar aqui esses dois, e posso fazer aqui, ó, mais uma fusão. Eita, calma aí. E também eu posso comprar a catapulta pra fazer fusão dela. Então é isso que eu vou fazer aqui agora pra gente ver a próxima, custa 200 também. Junto aqui as duas, e fiz a fusão dela, ela ataca de longe, né? E agora a gente tem 19 de defesa com ela e 10 de ataque, beleza. Aqui em cima tem um baú. Ah, tá, aqui é onde mostram as cartas, tá? Então eu tenho o Velociraptor, tem 20 de vida e 3 de ataque. Esse aqui é o Paxi, sei lá, Cefalossal, os opacos, sei lá, Cefalossal, é difícil de falar isso aqui, né? Tem ali o ataque e a vida dele. Esse outro aqui ele é muito forte, e Guanodon, caramba, 112 e 17 de ataque. E tem as catapultas também, que vocês podem ver aqui também o nome delas, né? Trebuchet, nossa, tem uns nomes muito loucos aqui. E vamos lá pra próxima batalha. Bom, essa área aqui é bem grande. E tem uma área ali, pessoal, um círculo, que ele vai fechando. Tem um vulcão aqui, toma cuidado. Esse círculo vai fechando. E daí esse círculo, quando ele, enfim, vai fechando, ele obriga todo mundo a ir pro centro, né? Porque é o objetivo. Isso aqui é um estilo Battle Royale, né? Que fala, tipo Fortnite, pra quem já jogou aí, né? Tem esse esquema que vai fechando o mapa. E vai obrigando a galera a ir pro centro pra se enfrentar, né? E, ó, se... Vai, ataca! Provavelmente, se ficar pra fora desse círculo aqui, a gente perde bastante vida. Esse bobeia até morre de uma vez, eu não sei dizer. Mas não quero testar também, não. Vamos lá, derrotar aqui. Esses outros, por enquanto, tão vindo aqui os dinossauros, né? Catapultos também. Mas eu cheguei a ver numa imagem que tinha outras criaturas a gente enfrentar. Não! É, quanto mais vezes aqui você conseguir, melhor, pessoal. Então, tosse pra conseguir tirar sempre vezes cinco. Tá, eu vou fazer aqui mais dinossauros também. O máximo que der. Tá, foram esses quatro aqui. Posso fazer a fusão aqui. Opa! Boa! Fizemos o Parasaurol... Parasaurolóf... Caramba! Parasaurolófus. É assim que fala? E a música mudou. A gente tá numa área diferente que agora. Tipo, num deserto, né? Vamos lá, battle. E no deserto aqui também tem vulcão, hein? Tá, onde tem esses negocinhos mostrando ali na direita ou na esquerda? Onde tem inimigo, ó? É, aqui não corre de mim não, cara. Vem cá! Vem cá, vem cá, encosta. Boa! Consegui chamar a atenção deles. Ih, tem um baúzinho aqui atrás. Eu não sei se esse vulcão me encostar... Se eu perco vida, né? Se cair a lava em cima de mim. Ó, mais aqui inimigos. Quando a gente batalha, pode ver que para. O círculo para de fechar. Ele trava. Mas quando a gente volta aqui a correr... Aí sim ele volta a fechar também. Aqui pra baixo tem mais inimigos. Maravilha. Vamos lá atrás deles. Boa! Estão aí escondidinhas, né? Seus otários. Vão ser derrotados também, ó. Boa! Acabou? Acabou. Bem simples. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo esse jogo aqui, este vídeo. Por favor, deixa o seu like se você puder pra me ajudar. Vou ficar muito feliz. Se você for novo ou nova no canal e puder, né? Quiser se inscrever, vou ficar mais feliz ainda. Porque aí sim, estamos rumo a um milhão de inscritos. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, então. Mais compras. Dessa vez eu vou fazer aqui a catapulta. Deixa eu ver. Calmou. Boa. Mais uma dela aqui, né? Calmou. Beleza. Agora tem 5 de vida. 23 de ataque. Agora vamos focar no dinossauro tudo, né? Acho que é melhor focar no dinossauro aqui, ó. Faz aqui, faz aqui. Tá. Vamos ficar. Esses aqui juntos comigo. Mas, ó. São quantos dinossauro. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinossauro pra gente desbloquear. Provavelmente catapulta a mesma quantidade, né? É. Vamos lá. Mais uma fase com esses aqui que a gente tem. Todos eles vão junto com a gente. Não só o mais forte. E aqui agora é uma área... Olha aqui, tá vendo? Inimigos novos. Olha aqui. É uma área de gelo, né? E tem aqui essas caveiras. Que doideira, né? Ó, derrotei a caveira. A gente junta todos os nossos ataques e defesas, né? E vidas. Então eu tô com 411 ali agora. Porque eu acabei de derrotar uns carinhas. Então eu tomei uns golpes. Acho que eu tenho um pouquinho mais, ó. A gente vai perdendo. Quando a gente vai batalhando aqui, ó. Boa. Vai rápido. Derrota rápido. Senão a gente vai ficar fraco pra derrotar os outros carinhas ali, ó. Beleza. E aí? E aí? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Maravilha. Tem mais um ali embaixo. Eu vou ter mais força do que eles? Mais vida? Voou. Mais vida e mais força, né? Mais ataque. Vamos lá derrotar eles. Eu tenho um ali atrás. É um arqueiro. Então a catapulta deles é um arqueiro. E o dinossauro deles é um... Uma caveira guerreira mesmo. Vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes... Não. Vezes 3, não, cara. Queria vezes 5. Mas tudo bem. Vamos lá. Fazer aqui mais dinossauros. Olha aí. Maravilha. Vamos fazer um aqui. Opa. Ó, vamos ver. A gente vai conseguir criar um outro aqui agora, hein, pessoal. Junta aqui esses dois. Mas... Qual será que vai aparecer? Opa! Um... P... Pteranodon. Pteranodon não é pterodactyl, não? Deve ser o pterodactyl depois desse pteran... Pteran... Pteranodon. É difícil de falar o nome dos bichos, cara. Vamos lá. Fazer aqui mais uma fusão. Deixei isso aqui do lado. Opa. Acabou. Posso deixar mais pra frente? Tipo assim. Deixar esses aqui assim. E a catapulta aqui. Não sei. Porque pra batalha, né? Acho que na hora da batalha é a mesma coisa. Eles ficam distribuídos do jeito que o jogo quer. Ó. Vou aqui pra cima. Olha só. Uns outros caras diferentes também aqui nessa região. Tipo uns goblins, né? Uns trolls aqui, ó. Legal. Caramba. Tem bastante aqui nesse mapa, pessoal. Quanto mais... Ah... Alto o nível, né? Vai ficando mais difícil. Ou seja, vão aparecendo mais inimigos e inimigos mais poderosos. Beleza? A primeira fase, pra quem se lembra, ele só tinha um inimigo, né? E agora já tá tendo aqui, sei lá, seis inimigos. E eu nem reparei. Eles se enfrentam entre si. Entre eles mesmo, no caso. Tipo, esse aqui enfrentaria aquele ali de baixo? Eu não cheguei a ver eles se enfrentando, não. Mas provavelmente sim. Não sei. Se encostar o círculo deles, né? O círculo de um time ou no círculo do outro time. Eles devem batalhar. Ó. E o que ataca de longe deles é o arqueiro. Ou também tem um mago ali, ó. Eu perdi! Caramba, eu não reparei. Meu Deus, eu vendeu cinco. Tá bom, me deu bastante dinheiro. Obrigado, jogo. Eu não reparei que eu tava perdendo, cara. Meu Deus! Tá, vou fazer aqui mais dinossauros. Deixa eu ver mais um aqui, né? E depois eu foco na catapulta ali, pessoal. Peraí. Eita. Ó, beleza. Faz aqui, aqui. Nossa, eu vou precisar de mais, hein? Eu quero... Eu vou ter que melhorar ela também, né? Não tem pra onde fugir, né? Ó. Aqui eu já consigo melhorar ela. Boa. Vamos ver como é que ela vai ficar. Opa! Uma balista. Ela tem uma besta. Tipo uma besta. Sai um... Uma flechona ali, ó. Ela é mais forte. Tá, beleza. Vou deixar aqui assim. Deixa mais pra trás. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Deixa assim, ó. Boa. Vamos ver se eu vou conseguir... Derrotar agora. Tô com o meio de força, cara. Eu vou pra cima deles. Esses aqui, não é? Se bem que não. Esse aqui tô com 290 só. Não é possível. Por que que eu perdi tanta vida assim, cara? Eita, que deu uma bugada. Ah! O jogo bugou, pessoal. Meus caras aí não estavam atacando. Nossa, eu perdi muita vida aqui porque bugou. Nossa, eu perdi meus outros dinossauros. Ou será que não foi por causa disso? Provavelmente foi porque eles estavam... Eles focaram nos meus dinossauros mais fracos, né? Tá, vou tentar derrotar esses aqui. Beleza, vamos lá. Ó, aí me... Trolou muito o jogo. O que tá vendo? O bicho aqui sumiu. Ah, eu tô só com a catapulta só? Mas eu passei. Isso que importa. Eu passei. Vezes 5, vezes... Não! Tão perto, mas tão longe. Foi do lado do vezes 5. Então, agora, pessoal. Vou focar somente nos dinossauros, ó. Tudo que der aqui. Nossa senhora, acabou tudo. Beleza. Quanto mais dinossauros, melhor. Aqui, aqui. Mas aqui também. Aqui também. Ó. Vamos lá. Faz aqui essa fusão. Boa. Ah, moleque aí. Pterodacte agora? Pterodacte. Tá, é um nome diferente. Não é o Dacte que eu tava esperando, não. Mas tudo bem. E vou fazer mais uma catapulta aqui. Então, mais uma também, ó. Faz aqui essas duas. Opa, calma aí. Aqui, aqui. O tamanho das asas do bicho, cara. Rapaz, isso aqui é grandão. Tá, vamos lá. Já vou aqui pra cima desse aqui de baixo, que tem 405 de poder mesmo. Vamos lá. Seis mesmo. Ótimo, ali de 600 e pouco. Vai, 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 vai. Derrota, derrota. Boa. Eu perdi algum? Acho que eu perdi um dinossauro, né? Não sei, mas ó. Vamos lá. Derrotar aqui rapidinho. Tô com 1500 de força. Tô bem poderoso. A gente é passado essa fase aqui com muita facilidade, eu acho. Porque, ó. A gente tá perdendo pouquinha vida agora. É, um dinossauro. Dois morreram já. Agora já era. Agora sim, é só a lidera abaixo. A gente começa a perder bastante vida. Se bem que não, né? Essa catapulta de trás, a balista ali. Opa, que eu vi um baú ali. E esse pterodacli. São bem poderosos, né? Eles dão conta das tretas aqui. Só falta ali um inimigo agora. Que tem 47 de força e 293 de defesa, né? De vida. E a gente consegue passar. E bom, pessoal. Por hoje é só. Obrigado aí a você que assistiu. Se você quiser baixar esse jogo, né? Jogar ele. O nome tá aí do título na descrição do vídeo também. Só procurar aí. E jogar. Seja feliz, se divirta. Obrigado pelo seu apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!